Nos dias 27 e 28 de outubro, em Cachoeira dos Índios, será realizada uma avaliação técnica da equipe do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro até agora. A gente vai bater um papo agora com o Lamarck Dias, ele é um intermediário que pode trazer mais detalhes acerca dessa avaliação técnica que cá pra nós, aqui na nossa região, a gente chama de Peneirão. Seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Qual a expectativa para a realização desse Peneirão? Muito obrigado, Zé Neto. As expectativas são as melhores possíveis, tendo em vista ser um clube do Eixo Rio-São Paulo, e um clube do Eixo Rio-São Paulo sempre chama muita atenção aqui no nosso Nordeste. É um clube que tem torcida espalhada no Brasil inteiro e também o momento do Botafogo. E a gente tem divulgado pelas escolas de Cachoeira dos Índios, a gente vê o brilho nos olhos das crianças, dos jovens. E uma coisa interessante dessa Peneirão é que ela vai ser tanto masculina como feminina. Então aumenta ainda mais a expectativa pelo momento que o futebol feminino está vivendo, não só no Brasil como no continente inteiro. Qual é a faixa etária? Pra quem está agora, muitos pais, mães que já querem inscrever a garotada, qual a faixa etária? Tem limite de idade? As categorias são sub-17, sub-15, sub-14, né? E a gente vai estar aceitando meninos e meninas de 10 aos 17 anos. Então não tem limite geográfico. De qualquer região pode se inscrever. Qualquer região do Brasil e do mundo, certo? Existe um formulário online, que é disponibilizado sempre no stories do Instagram da Prefeitura de Cachoeira dos Índios. E aí manda o comprovante. Enfim, não tem fronteiras. Duarã, reforça o convite pra quem está agora, não só em Cachoeira, mas em outras regiões. A gente recebia, por exemplo, ligação de pessoas do Vale do Piancó, da região de Souza, até mesmo do Cariri, do Ceará, né? Pessoas que já estão querendo fazer a inscrição. Reforça aí pro pessoal. Boa tarde. Quero cumprimentar toda a população do Alto Sertão da Paraíba, do Nordeste inteiro. Que sintam-se convidados. Quero falar em nome do secretário de Esporte, Juninho de Rita, em nome do prefeito, Alan Seixas. Dizer dessa satisfação enorme, dessa alegria de estar promovendo um evento esportivo. O esporte que é um estímulo de transformação social para toda a juventude. E que sintam-se convidados para vir no dia 27 e 28. A partir das 8 horas da manhã vai ser a abertura oficial, com a programação até o final do dia do 28. Eu quero convidar agora novamente o Lamarck. Ele já está com a camisa do Botafogo, né? É líder do campeonato, né? Do Brasileirão. Favoritíssimo aí ao título. Embora já tenha gente dizendo aí que pode haver um apagão também, né? O Botafogo tem que ter muito cuidado. Rapaz, segue o líder, tá? Essa história de apagão aí é enquanto o Bruno Laje estava cedendo, como diz a história, né? Mas o Laje já foi, o Lúcio Flávio que conhece o time, assumiu junto com o Joel Carli. Duas vitórias seguidas, ganhou o clássico contra o Fluminense, ganhou agora contra o América Mineiro, né? E é difícil jogar contra times que estão brigando para não cair, né? Acho que o campeonato já está decidido, é o Botafogo mesmo. Pois é, o Botafogo líder, está em evidência, está na vitrine e vai realizar esse peneirão. Como foi a organização para fazer esse intermédio? A gente está falando de um grande clube, o Botafogo, que vai realizar esse peneirão. Claro que não garante passaporte, mas já é um passo importante, né? Fazer esse peneirão, né? Com o popularmente conhecido aqui na Paraíba é muito significativo pelo momento que o Botafogo está vivenciando. Tiquinho Soares é de Sousa, né? Pertinho daqui. A gente tem o Luiz Henrique de Solani, a gente tem o Carlos Alberto, a gente tem o Hugo, lateral esquerdo, enfim. Quarteto brilhando no Botafogo e fazer isso na Paraíba é muito significativo porque isso serve de exemplo para que as crianças possam acreditar, né? Não só sonhar. E aí, claro que participar não quer dizer que vá ser escolhido de primeira, né? Mas é uma possibilidade, né? Eu não recordo aqui na região quando foi que a gente teve uma peneira dos grandes clubes porque eles se concentram sempre no sul e sudeste, realmente essas duas atividades, né? Então, em outra oportunidade eu trouxe lá para o Ceará a peneira do Botafogo pela relação que eu tenho com o presidente do Sérgio de Mello, a quem quero agradecer aqui, com o próprio André Silva, quero agradecer também ao Everson Rocha, o chefe do departamento de Scout, né? Que veio do Atlético Paranaense e hoje está no Botafogo. Então a gente tem essa ligação muito forte, não só a torcida, mas a ligação com o clube. Então, assim, isso facilitou, de certa forma. Convido o pessoal, reforço aí para a garotada, não há restrição ao público feminino, muito pelo contrário, é o convite para que as mulheres também se engajem e ganhem cada vez mais espaço. Exatamente, né? Fica aqui o nosso convite, né? É aquele velho ditado, né? Velho não, novo, na verdade. O lugar da mulher é onde ela quiser, né? E as meninas têm se destacado muito, né? No futebol, né? Que surjam novas martas e que essas martas, quem sabe, serão aqui da Paraíba. Então, vem para cá, meninas também, participe, se inscrevam, incentivem as outras também a participar, tá? Então, vem para cá.